Amigos do campo, gente festeira da cidade, TV esta semana apresenta Cheva a Paridade! O meu grande me criou, é o meu destino Por isso razões me sobram, pra o meu viver campesino Sobre o novo do cavalo, de menino me criei Coração sempre campeiro, desse jeito o veneno Domingo, oito da manhã Oito da manhã